Olá amigos do canal, eu sou Denise Lima e no vídeo de hoje vamos falar sobre a modéstia segundo a igreja católica. Trata-se de uma virtude muito importante para os cristãos, pois ajuda a seguir a conquista humana que é um reflexo da imagem e semelhança de Deus e evitar comportamentos indecorosos e cuidar do próprio corpo e da alma. Vamos entender melhor o que significa modéstia na perspectiva católica e como podemos praticá-la em nossa vida cotidiana. A modéstia é uma virtude que envolve a moderação, a humildade e a descrição em relação a várias áreas da vida, como comportamento, vestimento, linguagem, pensamentos e desejos. Essa virtude nos ensina a reconhecer a domínio do nosso corpo e do corpo dos outros, bem como evitar comportamentos que possam ofendê-la. A modéstia é, portanto, uma forma de respeito e amor a nós mesmos e aos outros. A modéstia é importante porque nos ajuda a evitar o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que são obstáculos para a vida cristã. Ela nos lembra que somos criaturas de Deus, que não somos perfeitos e que não devemos nos exibir ou comparar com os outros. Além disso, a modéstia nos ajuda a evitar a objetificação do corpo humano, que é uma forma de violência contra a pessoa. A igreja ensina que o corpo humano é sagrado, pois é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser respeitado e cuidado com amor e dignidade. A prática da modéstia envolve várias áreas da vida, como a linguagem, o comportamento, a vestimenta, os pensamentos e os desejos. Vamos ver cada uma dessas áreas com mais detalhes. A modéstia na linguagem nos ensina a falar com prudência e respeito, evitando palavras e expressões vulgares ou ofensivas. Deve-se evitar fofocas, difamações, piadas indecentes e qualquer forma de comunicação que possa interagir com as pessoas ou da própria língua. Em vez disso, devemos falar com amor, compaixão e sabedoria, buscando construir harmonia e paz. A modéstia no comportamento nos ensina a agir com descrição e moderação, evitando comportamentos que possam ser provocativos ou ofensivos. Deve-se evitar gestos e posturas que chamam demasiadamente a atenção, bem como condutas que podem prejudicar nossa saúde física e mental, como o uso excessivo de álcool, drogas, jogos de azar ou pornografia. Em vez disso, devemos agir com autodomínio, equilíbrio e respeito pelos outros e por nós mesmos. A modéstia na vestimenta nos ensina a escolher roupas que respeitam a conquista do corpo humano, evitando roupas muito reveladoras, indecentes ou que chamam demasiadamente a atenção para as partes íntimas do corpo. Isso não significa que devemos nos vestir de forma feia ou desleixada, mas sim com bom senso e moderação, levando em conta as circunstâncias e o ambiente em que estamos. Devemos evitar também a moda imodéstia, que muitas vezes estimula a sensualidade e a superficialidade, em vez da elegância e da simplicidade. A modéstia nos pensamentos e desejos nos ensina a controlar nossas inclinações e impulsos, evitando fantasias ou desejos impróprios em relação ao corpo humano. Devemos cultivar pensamentos puros e nobres, que nos levam a valorizar a pessoa como um todo e não apenas como um objeto de prazer. Evite a mentalidade consumista, que nos leva a ver o outro com a mercadoria que pode ser usada e descartada. Em resumo, a modéstia é uma virtude que nos ajuda a seguir a conquista humana, a evitar comportamentos indecorosos e a cuidar do próprio corpo e da alma. Na perspectiva católica, a modéstia não é uma forma de repressão ou de negação do corpo, mas sim uma forma de valorizá-lo e de usá-lo com sabedoria e amor. Como cristãos, somos chamados a viver a modéstia em todas as áreas da vida, buscando sempre a santidade e a felicidade verdadeira. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. E até o próximo vídeo. E obrigada por assistir até aqui.